Olá pessoal, aqui é o Renato Santini da Loja da Montanha, trazendo para vocês mais um Novidades da Semana. Bom pessoal, hoje temos várias novidades bem massa, tá? Novidades aqui muito legais, novidades que estão retornando, novidades e novidades mais casuais, certo? Beleza, vamos lá. Então, para começar, eu tenho aqui em minhas mãos um item que eu sei que vocês gostam muito, que é saco de dormir de pluma, dessa vez a nova versão do Deuter Astro Pro 400. Vale lembrar que chegaram outras também versões, não só a 400, mas a 400 é uma das que a gente mais indica aqui na loja para quem vai fazer montanhismo aqui no Brasil, né? Por quê? Bom, ela tem a sua temperatura conforto começando ali em 0 graus e sua temperatura extrema, deixa eu pegar a colinha aqui, a menos 24 graus. Vale lembrar que a conforto é aquela que você vai estar tranquilamente dentro do seu saco de dormir sem passar frio. Então, 0 graus lá fora, tá tranquilo. Também você tem a questão do isolamento térmico, você tem outras questões ali que ajudam que o seu conforto aumente com isso. Mas a temperatura extrema é para que você não morra, entende? Então você vai ficar lá no seu saco de dormir por 8 horas no máximo lá e não vai morrer. Então leve por consideração a temperatura conforto. Qual a vantagem desse saco de dormir? Bom, primeiro que a Doiter tá se, vamos dizer assim, realinhando toda a sua empresa para que ela traga aí vários certificados, como por exemplo o Blue Sign, o Green Bottom e também aqui o certificado de Animal Welfare, né? Assim, no montanhismo a gente sabe que tem roupa de pluma, roupa de pluma sintética, né? E um dos grandes problemas aí tá com a questão do tratamento dos animais. E esse saco de dormir utiliza fornecedores de pluma, digamos, que cuidam bem dos bichinhos ou fazem todo o processo de remoção das penas sem danificar, vamos dizer assim, agredir o animal, certo? Então o saco de dormir do Oiter Astro Pro, além de ser uma ótima opção para você levar para a montanha, ainda cuida muito bem no meio ambiente. Ele pesa aproximadamente 850 gramas e são 400 gramas só de preenchimento dele, certo? Mas a grande vantagem dele é que além de ser mais leve do que saco de dormir com fibra sintética, é que ele também fica muito compacto, tá? Então um saco de dormir desse, por exemplo, é o saco ideal para que você utilize, para quem gosta de fazer um trique, um trek leve, né? Então você tem aí uma mochila de 30 litros com um saco de dormir aí que vai aguentar uma temperatura de 0 graus tranquilamente. Então você gosta de fazer aí um hiking leve, um trek leve, pode levar esse saco de dormir que ele é perfeito para isso. Sobre a temperatura ainda que eu estava comentando, vale lembrar que a Oiter, ela usa dois padrões, né? O padrão feminino e o padrão masculino. Vale lembrar que o metabolismo do homem e da mulher são diferentes, né? Para temperaturas do corpo feminino, ele é para 2 graus positivo e para corpo masculino é menos 4 graus o limite dele. Então um saco de dormir aí muito bom para você ter, para fazer montanhismo no Brasil e fazer suas trilhas e acampar por aqui, beleza? O saco Deuter Astro Pro 400 está disponível aí na descrição, é só clicar e comprar o seu. Ainda sobre mantendo a temperatura, né? Como você pode ver, todos os itens aqui são para o frio. E um muito bom que você pode usar tanto no dia a dia quanto na montanha é as canecas da Camelback. Dessa vez nós temos aqui a taça, né? Wine Tumbler da Camelback, que é para você tomar aí seu vinho, tomar seu suco, tomar sua bebida aí quente e gelada. Por quê? Gelada dura 6 horas aqui dentro e quente 4 horas, né? Ela vem com uma tampa aqui para tomar bebidas quentes e você também consegue abrir aqui para tomar com maior vazão. Vale lembrar que esse copo tem isolamento a vácuo, né? Que deixa com que ele tenha essa capacidade de retenção de temperatura e também é feito com aço inox. Ele vem nas cores branca, rosa e preta, além de outras cores que estão disponíveis lá no site. Agora indo para uma pegada mais casual, né? Nós temos aqui os novos gorros da The North Face, sim. Hoje temos aqui 3 itens da The North Face, começando pelos gorros que é o Cold Chunk BN. Que são gorros aí que vêm com esse estilo mais tradicionalzão, né? Mais bonitinho para que você utilize tanto no dia a dia quanto nas suas viagens. E mantém aí seu estilo aventureiro com a The North Face. Além do gorro, né? Para essa pegada mais casual, nós também trouxemos aqui o moletom da The North Face, da linha Altitude Problems, né? Que é essa linha que vem com essas estampas bem legais, né? Você tem aqui um moletom com um tecido bem resistente, uma estampa bem reforçada, né? Não é aquela estampa que sai facilmente. Você tem acabamento peluciado por dentro do moletom, né? Para que ele fique bem gostoso em contato com a pele. E ainda, né? Vem com um gorro com ajustes em cordão e também um bolso canguru aqui na frente, certo? Esse moletom, ele está disponível no site. Só clicar aí na decisão e no link que está aparecendo aí em cima. Agora, se você estiver buscando, você mulher, né? Ou homem que é adepto de presente para mulher aí, né? Uma jaqueta que vai te proteger nas suas viagens para países mais gelados ou até mesmo para utilizar na região sul do Brasil, agora nessa temporada de frio, a jaqueta Arctic da The North Face é a solução ideal para vocês. Ou melhor, não é uma jaqueta, é uma parca. Semana passada a gente fez uma análise para vocês, então está ali na descrição também a análise dessa parca completinha, né? Mostrando todos os detalhes. Essa parca, ela usa a pluma 550, vem com tecnologia Heat Seeker, né? Para deixar mais aquecido ainda seu corpo. Você pode tirar o pompom aqui em cima ou deixar, né? Ele é um protetor aí para gelo e vento também. E ela conta ainda com membrana Dry Vent, que é ideal aí, né? Para uma temperatura mais fria, para regiões que são frias e derreter em garoa. Ou então para a neve, né? Para que a neve caia, derreta e não mole você por dentro, tá? Tem um acabamento muito legal. Tem toda a qualidade da The North Face nessa jaqueta. Está disponível aí na descrição. É só você clicar e comprar a sua antes que acabe. Bom, pessoal, esses foram as novidades da semana. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de curtir, compartilhar e comentar quais são os produtos que você mais gostou e quais produtos você quer ver aqui na loja Automontanha, né? Que a gente mostre aqui no Novidades da Semana. Então, não deixe de se inscrever no canal. E até semana que vem, porque semana que vem tem mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho